Saudade Saudade de Oscar Melo Dos dragões de momos e suas canções Saudade, saudade Saudade de um Julião Saudade de Oscar Melo Dos dragões de momos e suas canções Com seu sorriso de criança Sua gravata borboleta Desfilando pelas ruas do Recife Sempre alegre e cheio de esperanças Agora o tempo passou Só a saudade é que restou De Oscar Melo, jornalista e escritor Que Deus para sempre o levou Saudade 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 de um Julião Saudade de Oscar Melo, dos dragões de momos e suas canções Saudade, saudade, saudade de um furião Saudade de Oscar Melo, dos dragões de momos e suas canções Com seu sorriso de criança, sua gravata borboleta Desfilando pelas ruas do Recife, sempre alegre e cheio de esperança Agora o tempo passou, só a saudade é que restou De Oscar Melo, jornalista e escritor Que Deus para sempre o levou